Onde vais que se eu fico daqui e tu não sais Vai acabar sempre por doer mais E já na isso eu posso mudar Não sei quanto tempo demora A esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta Ao levares o meu coração Escondes o que queres dizer Só pelo medo de me ver sofrer mas não dá Nada nos une, só nos mantém E tudo muda, nós mudamos também Talvez o amor seja assim Mas tudo o que eu quis para mim já não há Onde vais que se eu fico daqui e tu não sais Vai acabar sempre por doer mais E já na isso eu posso mudar Diz-me se vais ou não vais Nem sei se ligo ou deixo passar Espero que seja o tempo a curar Que já na isso eu posso mudar Acorda-me quando acabou O tempo que passou por mim Fez calar a minha voz Foi contigo que aprendi O que é amar alguém a suas Sonhos que desperdicei As canções que eu não cantei por ficar Nada nos une, só nos mantém E tudo muda, nós mudamos também Talvez o amor seja assim Mas tudo o que eu quis para mim já não há Onde vais que se eu fico daqui e tu não sais Vai acabar sempre por doer mais E já na isso eu posso mudar Diz-me se vais ou não vais Nem sei se ligo ou deixo passar Espero que seja o tempo a curar Que já na isso eu posso mudar Acorda-me quando acabou Mas se esta canção foi feita para ti Talvez isso mude o que ainda não vivi Então diz-me se vais ou não vais Nem sei se ligo ou deixo passar E espero que seja o tempo a curar Que já na isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar